Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje é sobre o Banco Digital N26. Enfim, depois de uma longa espera, o Banco Digital N26 chegou ao Brasil e já liberou a lista de espera para aqueles que querem testar o banco antes de todos. O N26 é um banco alemão que chega no Brasil para disputar clientes dos bancos digitais e deixar esse mercado ainda mais competitivo. E isso, sem sombra de dúvidas, é muito bom, pois a concorrência faz com que os bancos melhorem mais seus serviços e assim entregar mais benefícios para os clientes. Continue assistindo este vídeo e saiba como entrar na lista de espera da Fintech N26. Mas antes de continuar, aproveite este momento para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos e se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer e não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver vídeo novo no canal. Então, pessoas, o mercado de bancos digitais no Brasil acaba de ganhar mais um concorrente. Nesta última quinta-feira, dia 4, o Banco N26 chegou no mercado da gente. O banco queria iniciar suas atividades no país em 2020, mas acabou adiando seus planos por conta da pandemia de covid-19. O N26 é o segundo maior banco da Alemanha, com mais de 5 bilhões de clientes no país. E seu valor estimado é de cerca de 9 bilhões de dólares. Aqui no Brasil, o N26 já possui uma lista de espera de mais de 200 mil clientes e agora vai começar a funcionar para uma pequena parte de 2 mil clientes. Nessa fase beta, esses clientes vão testar o serviço do N26 e dar feedbacks para tornar a plataforma cada vez melhor. Contudo, o banco digital deve estar disponível para todos os outros clientes da lista de espera ainda no primeiro semestre de 2022. O N26 não divulga quantos clientes quer ter no Brasil, mas informa que seu objetivo é ter 100 milhões de clientes no mundo todo. Por enquanto, o banco tem apenas 7 milhões de clientes nos 26 países onde atua. Ao todo, 50 pessoas já trabalham para o N26 no Brasil, mas o banco quer contratar mais de 250 pessoas até o final de 2022. Então, depois de alguns anos flertando com a operação no Brasil, o banco digital alemão, enfim, desembarca no país. Sob o comando do CEO Eduardo Prota, a Fintech dará início à fase de testes a partir de novembro, com operações previstas para o primeiro semestre de 2022. A Fintech, fundada pelos altricos Valentin Stauf e Maximilian Tyenthal, em Berlim, na Alemanha, no ano de 2013, o banco planejava a vinda para o Brasil desde 2019. A promessa, segundo a empresa, é inaugurar agora uma segunda geração de fintechs com a operação brasileira. De acordo com Eduardo Prota, o banco não deve seguir a mesma estratégia de outros concorrentes, como PicPay e Banco Inter. Para ele, os primeiros bancos digitais e fintechs surgiram para acabar com tarifas altas e fazer os clientes se acostumarem com as contas digitais. No entanto, o N26 quer ir além de ajudar seus clientes a terem mais saúde financeira. Prota diz que, ao contrário de muitos bancos, o N26 não vai se voltar tanto para a obtenção de receita com crédito e pagamentos, optando por ganhar dinheiro com serviços relativos a investimentos e ao mundo financeiro. O N26 já recebeu uma licença do Banco Central para atuar como sociedade direta de crédito ainda em 2020. Com essa licença, o banco já pode emitir cartões, ter acesso ao sistema de pagamentos e ofertar crédito com seu próprio balanço. Com uma aprovação para funcionar no Brasil ainda recente, a opção para abrir a conta diretamente por aplicativo ainda não está disponível. Mas o N26 possibilita a inscrição dos futuros clientes em uma lista de espera que permite prioridade na liberação de abertura da conta. Para entrar na lista de espera do N26, basta acessar o link que está na descrição do vídeo que você será direcionado direto para o site oficial da empresa. Lá é só você clicar na opção lista de espera. Depois disso, é só informar o seu e-mail e aguardar que a instituição entre em contato com você, o que vai ocorrer brevemente, pois já está autorizado a operar no país. Tão logo aberta, a conta não terá taxas e nem custo de manutenção. Também não é necessário manter nenhum valor na conta, pois não há tarifas de fundo insuficiente. Para os clientes que desejarem, existem opções de pacotes pagos para quem quiser operar com bandeiras diferentes, seguros ou outros benefícios. Muito bom, né gente? Mais um player chegando aí no mercado, né? Para deixar ainda mais aquecido, né? Esse mercado de contas digitais e fintechs, né? Vamos ver se realmente vai valer a pena ter conta nesse banco. Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.